Para ti, cidade ameiga-mar, meu cantinho adorado Tens o céu bordado de estrelas, peço para ti, amado Gabriela Gibraíl, secretária de Educação de Paraty Dentro do contexto hoje que estamos vivendo, o primeiro encontro de estudos e planejamento da Secretaria Municipal de Educação propõe Patrimônio, Educação e Democracia O que significa Paulo Freire, qual a sua visão e qual é hoje a missão da nova gestão da Secretaria de Educação de Paraty Obrigada por essa oportunidade de poder contar um pouco do que a gente pensa sobre educação e sobretudo sobre o que a gente pensa na educação de Paraty A gente, Paraty foi, né, agraciada pelo título de patrimônio mundial na Unesco Isso pressupõe as tradições, as comunidades tradicionais E isso está totalmente relacionado ao que o Paulo Freire pensa em educação Os círculos de cultura nada mais são do que isso É você trazer a cultura, trazer o território para dentro da escola Construir a educação e o pensamento crítico a partir desse território E nesse processo todo em que você traz o território, você traz os saberes, você traz os fazeres Isso se promove a gestão democrática Porque a gente fala tanto em democracia e a palavra acabou ficando tão esvaziada De tanto que se repete pouco o que se pratica Paulo Freire propõe a democracia da forma mais básica, da forma mais natural que ela pode acontecer Que é dentro da escola, é o diálogo permanente da educação com a comunidade Então a nossa proposta é que tudo seja pautado nessa relação E é assim que a gente vai construir essa escola emancipadora, progressista que desejamos Professor Sérgio Haddad, autor do livro Educador, a história de Paulo Freire Qual a reflexão que Paulo Freire pode nos deixar sobre essa questão do patrimônio, da educação e a democracia? A escola de iniciar esse planejamento com uma fala sobre Paulo Freire Já mostra a importância desse autor, a importância desse educador que é o nosso patrono da educação Mais importante educador do Brasil O Brasil é premiando as ideias para o plano de trabalho que vai ser realizado daqui para frente Com as ideias fundamentais Onde a democracia é, de fato, o âmago da questão que ele traz Porque ele acredita no diálogo, ele acredita na participação de todos Ele é uma pessoa que respeita as individualidades Que respeita a cultura de cada pessoa, de cada comunidade, etc E a ideia básica entre trazer a educação e a democracia juntos É a ideia de se construir algo que possa ser novo Em relação ao trabalho a ser desenvolvido Nesse sentido, eu acho que a escolha foi uma feliz escolha para começar o planejamento O Instituto Paulo Freire hoje tem uma vocação natural pela ecopedagogia Vendo as temáticas do seminário, eu senti falta dessa abordagem Inclusive o texto você alertou em função da fala dele sobre a ecologia Na obra do Freire, o que a gente pode perceber É que apenas recentemente, vamos dizer, no último Freire Que ele começa a incorporar uma reflexão sobre a questão ecológica Sobre a questão da relação entre o ser humano com a natureza E a forma como, mesmo pensando sobre o ponto de vista de você construir Uma economia sustentável, se ela for de natureza capitalista Ela pode ser sustentável sob o ponto de vista dos bens naturais Mas nem sempre, obrigatoriamente, ela seria sustentável em relação às relações humanas Porque ela dependeria da exploração do ser humano Para construir essa economia sustentável Então, a minha percepção é que o Freire, só o último Freire É que vai incorporar essa reflexão e é uma pena que a gente o tenha perdido Justamente no período em que o mundo começava a discutir isso Com mais intensidade E ele era uma pessoa que certamente entraria nesse debate com muita sensibilidade Vem isso no respeito à vida dos pássaros À vida dos rios À vida das flores A ecologia ganha uma importância fundamental nesse fim de século Ela tem que estar presente em qualquer prática educativa E de caráter radical, crítico ou libertador Se a educação sozinha não transforma a sociedade Nem ela, tampouco, a sociedade muda Se nossa opção é progressista Se estamos a favor da vida E não da morte, da equidade E não da injustiça, do direito E não do arbítrio Da convivência com o diferente E não da sua negação Não temos como caminho Se não viver plenamente a nossa opção Encarnada, diminuindo assim a distância Entre o que fizemos e o que fazemos Desrespeitando os fracos Enganando os incalcos Ofendendo a vida Explorando os outros Discriminando o índio O negro A mulher Não estarei ajudando meus filhos A serem sérios Justos e amorosos Da vida e dos outros Aplausos 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 Obrigado.